o que é o que é bonito tem que tem que se mostrar olha aí gente olha aí ó meu amigo mozé trabalhando na pedra aqui é a pedra manteiga traça muito lasca muito a doido para o lado do homem aí olha para aí só tá quente mas vai ficar muito boa por causa do sol tá muito quente né aí o mozé diga aí para o povo aí essa pedra lasca mais na corrida no segundo na corrida na corrida lasca mais na corrida mozé essa pedra aqui viu que todo mundo sai para trabalhar aqui aí aí disse que a pedra é bomba aí para soltar ela aqui é bronca que viu para soltar ela aqui manda soltar terra aí manda soltar terra aqui aí tem que botar a máquina para reabrir mais mais fácil aí tá certo a pedra aqui de qualidade quer dizer que o vídeo que contou aqui deu um problema aqui quer dizer que a pedra lasca melhor na corrida né mozé isso aí tô colocando aqui a mozé tem pedra boa aqui mozé eu trabalho aí ó isso aqui é seu estoque é um trocado zinha mais né comprar uma roupa pagar uma matrícula de uma moto é a gente tem as boundary as coisas as coisas mas tem coisas hoje hoje em dia mozé com sacrifício mas é com adulta também nada fácil para nós!!!! rayon ali tem um umas cabeceira meia preta né mozéline aí ó a pétrima pintada essa daqui essa pedra aqui pedra pintada a bancada do homem aí soltar aqui tem uma parte boa, branca aí pois é isso aí meu amigo vou ali dar uma trabalhada para arrumar o burrel também começar a ganhar o burrel fala galera, é beleza? me chamo Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial estou aqui dando trincanta aqui na pedreira dando trincantazinho aqui a respeito de uma pessoa que perguntou se a pedra a gente lascar a pedra de todo lado, não a pedra tem o local certo a gente lascar tem a corrida tem o segundo, essa daqui a gente lasca mais na corrida é isso aí galera muito animado hoje é sexta-feira chegou sexta-feira aqui um velho trincanto esta noite eu sigo um sonho um sonho diferente sonhei com Evaldo Braga sorrindo em minha frente ele no sonho me dizia foi difícil suportar minha cruz era pesada eu não pude carregar ai eu confesso que eu chorei demais ao ver Evaldo Braga outra vez falar de terço na mão sempre a rezar eu sonhei com Evaldo eu sonhei repouso em paz que o recado eu darei eu sonhei com Evaldo eu sonhei descansa em paz que a cruz eu levarei é isso aí galera o bicho está pegando na pedeira é sexta-feira galera hoje é o dia da largada os limpadores o bicho está pegando na pedeira se ela vai se ela vai oxi já foi ai ta certo vou pegar aqui a largada torem aqui e... ó o bicho está pegando na pedeira ó Colou aqui numa capa aqui Vou dar somente mais um trincante ali Talvez não seja hoje Talvez pode ser hoje Talvez seja amanhã Amanhã vou vir Fazer, tentar fazer um matané pra mim né galera Aí vou ver Amanhã talvez deixe um cortado ali Pra dar uma diretamente né Pra lá não vou poder tirar mais mão do fogo Porque eu bati um fogo em cima É isso aí Agora vou tentar traçar uma pedrinha ali Começar a ganhar galera Vire pro pau o leite das crianças É isso aí É muita luta Trabalho não pode parar Ah Não pode parar Não pode parar Passar uma raia aqui Pra praçar o lixo Não pode parar Não pode parar Não pode parar Olha pra aí Olha pra aí Não pode parar 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 Vamos aoeles na verdade eu tô indo na esse bloco pequeno embaixo ele não é meio amarelado dá pra contar, mas não é muito boa quando pega essa parte branca galera a pele é chua de bola laça tá muito eu tô de olho no grande eu cortei esse aqui vou pegar o outro e é isso aí galera isso aqui é mais um vídeo pro canal espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva deixe seu like compartilhe e não esqueça de tocar no sininho de notificações pra receber os próximos vídeos valeu compartilha esse vídeo galera valeu